Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como resolver esse puzzle aqui no capítulo 5 Vou mostrar a vocês como é que vocês fazem, beleza? Então assim galera, se você estiver preso no outro puzzle, qualquer peça, que eu coloco o link na descrição pra vocês Ou se vocês quiserem pegar todos os colecionáveis, também já fiz vídeo mostrando pra pegar todos os colecionáveis Tranquilo? De todos os capítulos Então pro nosso primeiro símbolo, a gente vai avançar aqui pelo lado esquerdo Já dá pra ver que a gente tá ficando perto, mas mesmo assim não é aquilo que eu quero Então, vou fazer o foco aqui Pra poder abrir esse caminho pra gente passar E o nosso primeiro símbolo vai tá aqui na frente, onde é que ele tá? Aqui do lado esquerdo ali, nessa pintura Só acertar aqui com a parte de baixo E pronto Beleza Tá bem mais fácil você pegar os símbolos agora Porque fica essas coisas flutuando Que isso mostra a você a direção, onde é que tá os símbolos E também, outra coisa é que quando você chega perto, faz o foco Ela se auto-ajusta pra você Enquanto no 1 você tinha que ficar ajustando Até conseguir pegar aqui, não, ela se auto-ajusta Beleza, avançando mais, a gente vai pegar esse aqui Tranquilo, mais um, esse é o segundo Pro último pra gente terminar, pessoal Vamos continuar voltando De boa Vamos fazer aqui o foco nessa bola E agora a gente sobe aqui E assim a gente já vai conseguir fazer o foco Olha ele ali embaixo É só acertar e já tá de boa Tranquilo? Pois é só sair daqui dessa área Beleza? Então é isso aí, pessoal Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês Tamo junto, até o próximo Valeu!